Mano, olha o vício, rapaziada, é o seguinte, o Renato, ele tá treinando pro grande campeonato de drift, e ele tá muito viciado, velho, e eu quero treinar também, e ele não tá deixando eu treinar, velho, ó, quer ver, ó, 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 posso, 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 um pouquinho, treinar um pouquinho? Pode, então deixa, é que o meu expediente vai até daqui a duas horas, não, 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 ô, Bruno, faz quanto tempo que ele tá jogando já? Desde de manhã, tá, mano, você tá desde de manhã, o Renato, ele não erra, mano, rapaziada, a gente vai fazer um campeonato nesse simulador que o Renato comprou, e ele não quer perder, velho, olha o tanto de pontos que ele já fez, 6 mil pontos, e, velho, ele não erra, ele fica aí, treinando, treinando, dia e noite, ele não tá nem dormindo mais, Não, mano, o que? Vocês não erram sim, mano, não erra, mano, o Renato, rapaziada, ele não tá errando, sem mancada mesmo, vocês vão ver a diferença do Renato dirigindo agora, e depois eu, porque, velho, eu vou treinar pela primeira vez, pela primeira, posso? Olha, isso vai fazer 20 mil pontos, 20 mil pontos? Já tá quase, não, velho, tá no 9, Não, mano, até o final você precisa fazer 16 Não, Renato, não é possível, mano Vou fazer 3 vezes, eu já fiz uma pista sem errar Rapaziada, ó, eu só vou explicando, então, até o Renato errar, que ele não vai errar, até fazer 20 mil pontos vai demorar Renato comprou esse simulador de drift, mano, ele é profissional, como que chama esse simulador? Esse aqui é um Takashiki Pick and Frye É, o Takashiki Pick and Frye, ele tem um freio de mão aqui, elaborado, é, próprio pra drift O volante dele, ele volta contra os terços do carro, ou seja, ele faz drift É, eu tenho um do lado, ele mostra o G29 Esse aqui, ó, o G29, que o Bruno tá aqui É, é um bom É um bom, esse aqui é pra... Sim, mano, esse aqui parece, tipo, que você tá indo na interna do Z, velho É usado em campeonato, tem campeonato esse aqui É o Tandair Mastro, uma coisa assim Ah, eu comprei do Bruno Bar, mano, ele comprou do Bruno Bar Eu dou 14 mil pontos, Léo 14 já? Velho, olha esse bagulho de acelerar, velho, é certinho Esse é melhor aquele carro que eu tenho Esse aí? Eu não vou correr pro Z, mano, com a sua sorte, viado Sério? Você tava lascado Rapaziada, falando pra vocês Vai ter o campeonato de drift aqui na casa E aquele Z ali, ó, eu vou correr com ele O Renato vai correr contra o carro Mano, 17 mil pontos, velho, 17, Renato E você não errou Não, hein É a terceira vez que eu tô subindo a montanha, mano A hora vai dar 20, mano Não sei, mano Não sei, eu quero fazer esse vídeo, hein Mano, na moral, velho Renato, vai ficar até amanhã fazendo drift-to-hair com o de ponto O que precisa você fazer? 100 mil? 20 mil pontos 20 mil, 20 mil É 100 mil não dá Ah, não, Renato, eu vou arrancar essa ideia Não, eu vou colocar neutro, eu vou colocar neutro Eu vou colocar neutro Eu vou coisar Eu vou rodar o carro, viado Nossa, é chato Ah, não, Renato, sai fora Mano, olha o tanto de ponto que você fez Ih, perdeu tudo Perdeu tudo, viado Perdeu tudo, viado Perdeu tudo, mano Chateado, hein Olha o vídeo aí também É, mano, o Renato não deixa É gulosão Vai, sai fora aí Deixa eu ver uma vez, um pouquinho Eu não acredito Perdeu tudo Ó, deixa eu te falar Isso aqui é igual a mulher Delicado Porque o Thiago bem É, 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 é Por isso que o Renato... Bem delicado Tipo... Não, é, é, é bem ser... Porque, ó, rapaziada O freio de mão, ele funciona só com o dedo, ó É, eu não sei quem tá voltando, mano É esse parafuso aqui, ó É esse parafuso aqui, ó Esse parafuso aqui Eu tenho um apertei e ela ficou certinha Só que como fica movimentando, ele vai sair É normal, eu tenho um Mas você vai treinar aqui? Pra você sair só eu, viu Tudo bem? Gulosão no simulador É, não é uma primeira vez que eu vou treinar aqui Eu só dei uma vérkinha Ah, sai fora E eu nem consegui treinar direito hoje e eu já me tirou Mentira, o Renato nem dormiu Se o Leo for igual ao jet Skywalker Ele vai entregar isso aqui atrás e umas 10 duas horas Putz que pariu Sai fora, eu vou treinar até ficar um pouquinho bom Eu vou ficar vendo então você treinar Não, 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 não.... Não faz isso não Ih, deixa Deixa eu me segurar Deixa eu treinar, deixa eu É, deixa eu treinar uma vez Sai foto aqui Ai, sou sozado Minha vez, rapaziada Vou treinar aqui no simulador de drift Vou tentar fazer como se fosse o meu 350Z ali Não quero bater Vou tentar fazer uma lemolência ali E, velho, estão preparados para o grande drift melhor da sua vida Mentira, mano, eu vou treinar, não tô bom Mas vou ficar Bom, rapaziada, já estamos aqui no simulador com o 350Z Mano, segundinha Ó, treino de mão Ó, embreagem, treino de mão, soltou, acelera, acelera Mano, o carro voltou, velho Isso não pode acontecer no campeonato É por isso que eu tô treinando Vai, vamos ver Treino de mão, soltou Ah, ele é mais sensível, ó Ó, ó, pé embaixo, pé embaixo Treino de mão Acelera, acelera Ui Nossa, mano, ele é muito sensível, gente Ele não é brutão, tá ligado? Mas vamos de novo aqui Feio de mão, acelera Feio de mão É, mano, tem que dar um bastante ângulo Não tem mais nada Hello, mano Yeah? O que você está fazendo? Ah, eu sei o que está acontecendo Ah, o freio de mão, sai fora, Ana O que? Ah, eu não entendo português Mano, na moral, velho Pô, eu estou ficando bom aqui O que é a moral? Ah, peraí, mano, deixa eu... Deixa eu me concentrar aqui Ei, ei, ei Eu preciso de você Vamos lá, sim, baby Ei Fala inglês? Mano, ele, você precisa de você Soque o seu cara Soque não Soque boa Mano, eu não entendi nada do que o Renan chegou falando inglês Me atrapalhou aqui no meu drift Mas, mano, vamos para a segunda volta Aqui, como vocês estão vendo, rapaziada É uma montanha, tá ligado? Ai, ai, passei É, mano, eu vou ter que treinar bastante para ganhar esse campeonato Mano, comecei de novo Agora, sem interrupções, meus amigos Vou colocar aqui, ó Primeirinha Vou, vou, vou achar do lado errado Segundinha Feio de mão Acelera, acelera Feio de mão Boa, boa, boa Ah, o frente de mão caiu, velho Acelera, acelera Segundinha Passou para um lado Passou para o outro Mas, vamos ver O frente de mão acelerou, acelerou Boa, boa Boa, boa, boa Aê, rapaziada Tô pegando o jeito, hein Ó, dê ângulo Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa Ah, rapaziada Peguei o jeito Peguei o jeito, mano Na moral Ah, só porque eu falei eu rodei Ah, mano Mas foi bom, mano Na moral Comecei com você quase zerinha Que louco, mano Ah, mano Essa Ih, eu acho que não pode ficar rodando Bom, rapaziada O bagulho é muito, muito, muito difícil E vocês viram do jeito que o Renato tá jogando Ele não tá errando Mano, ele não tá errando nada, tá ligado? Mas, velho Eu, é realmente a primeira vez que eu tô fazendo aqui, ó Uma aulinha aqui no simulador Eu sou acostumado a fazer drift na vida real, tá ligado? Eu sei que tem que meter pé e virar o volante Com o tristeza Embreagem Feio de mão Tá ligado? Aqui não precisa dessa brutalidade toda Aqui, mano É só um toquinho Viradinha Puxazinho Você viu que aquela hora que eu tava mais de boa Tava dando certo? E eu vou treinar agora Velho Vocês vão ver Eu vou me sair muito bem Ó, rapaziada Saímos aqui de segundinha Feio de mão Boa, boa, boa Ó Você tem que ir com um baldezinho mais de boinha, tá ligado? Tem que jogar um pouquinho mais de ângulo Aí, ó Ah, não Muito ângulo Rodei, mano Rodei, rapaziada Eu acho que faltou acelerar, mano Vamos que vamos Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa Ah, mano Tô pegando jeito Tô pegando jeito Tô pegando jeito, mano Foi bom, foi bom Foi, eu fui mais Eu fui mais devagarzinho Ó, ó Tá aqui com ele agora, hein, rapaziada Agora é desse dona, tá ligado? Mano, é difícil, velho Mas tá indo bem Caramba, caiu o parafuso Eu quebrei um simulador, meu amigo Ah, me desconcentrei, mano Quebrei o simulador Rapaziada, caiu esse parafuso aqui, mano Renan do céu De onde foi? Ah, aqui, ó Ah, é por isso que o freio de mão tá voltando Apertar o parafuso aqui, Renan Nossa, é os dois, mano Os dois tá soltando Ah, ele deu uma apertadinha aqui, ó Tá top Mano, eu já fui bem melhor Sem mancada mesmo Fui muito melhor E eu vou treinar mais, mano O Renan ficou a noite inteira treinando Bom, rapaziada Vamos treinar Opa Vamos treinar mais Velho, eu tô pegando jeito disso aqui, mano Liguei o carro Já voltei Segundona Vambora Bora que bora Preio de mão Aê, boa Boa, boa Boa o ângulo Boa o ângulo Boa, boa, boa Acho que eu cheguei o freio de mão muito antes, ó Isso, é isso que eu tenho que perceber Mas vamos Freio de mão, acelerou Freio de mão de novo Voltou, voltou Boa, boa, boa Ah, rodou Vamos continuar daqui Vamos continuar daqui Vai, 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 vai Boa, boa, boa Boa Agora é desse dono, rapaziada Desse dono Desse dono mortal Acelera, acelera Boa Mano, eu tô bem melhor, velho Isso tem que dar mais ângulo, eu acho Mais ângulo é o carro mais de lado, ó Só que aí eu tô rodando Vê Ó, de novo Mano, na moral Tô pegando a manha Tô pegando a manha Tô bem melhor do que antes Rapaziada, começando aqui Vamos fazer um zerinho Segundinha Ó, vamos ver Vamos ver se ele faz um zerinho Como se fosse um carro real Ó, soltou a embreagem Soltou o volante Ó, que louco, mano É muito carro real esse aqui, velho Na moral Ó Vamos ver o oitinho Ó, do outro lado, mano Que louco, mano É muito carro real esse aqui, velho Ó Nossa, que da hora, mano Na moral mesmo Vou colocar a primeirinha Agora vamos sair dos box E vamos fazer essa pista inteira Pra vocês verem, ó Vai, 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 vai Boa, boa E arretei Arretei Não dá nada, vai Continuando Continuando que o ponto tava lendo Ó Olha quantos pontos Mil pontos Não Fui olhar o ponto e bati Eu bati Porque eu bati Liga cá Ah, perdi Eu perdi, mano Eu acho que eu vou ser um fracasso nesse campeonato Tenho que treinar mais, mano Vamos de novo Meus amigos Eu estou sendo um fracasso nesse campeonato Mano É muito difícil da vida real isso aqui, velho Na moral Mano Eu vou treinar mais, velho Na moral mesmo Eu vou treinar Ixi Não começou Mano Eu vou treinar, mano Treinando, treinando Lirou o carro Partiu Posso dar uma pausa? É, rapidão Por quê? Preciso pegar uma louca surta aí Pode ser daqui Se três minutos É que a minha câmera pode gravar três minutos Tá, tá Ó, rapaziada Vamos fazer essa pista inteira Ah, não, 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 não Volta Ó, vou tentar fazer bem de manhinha Ó Bem de bonhinha mesmo Ó Eu acho que é bem de bonhinha que faz Ó Ah Ah Eu tô sendo humilhado Para um Não, não Não é possível, mano Eu tô sendo humilhado Simulador de Ah não Simuladorzinho Eu vou ficar me irritando com esse negócio aqui Bom, rapaziada Vamos fazer a pista inteirinha agora Vai, mano Vai, vai, vai Segura Não Eu tô ficando irritado Rapaziada É o seguinte Eu vou treinar mais Mano Vocês viram que foi bem difícil O Renato fazendo foi bem fácil Ou seja Ele treinou muito mais que eu Hoje foi o primeiro treino Antes da competição Tomara, mano Que até a competição Eu esteja melhor Mano Eu vou deixar nesse vídeo Para quem Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe muito o seu like, rapaziada Mano Então é isso Se você quer mais vídeo de simulador Mano Eu vou treinar mais Eu vou fazer essa pista inteira Para vocês verem Mano Tô Tô ruim, mano Não preciso melhorar Então é isso Valeu Falou Fui Tchau Tchau Tchau